Se derem o like, se inscreverem e derem o like, é a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno. Caim, Satanás e pão grosso de parafuso, bota fogo, Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo, botar pra roubar e não sei se fudirar. Irudegar é um antagonista em Dragon Ball Z, Wrath of the Dragon. Ele é um enorme fantomagem que destrói tudo e mata qualquer um em seu caminho. Irudegar é um gigante imponente com uma aparência vagamente humanoide. Sua cabeça tem o formato de um crânio humano e possui uma longa cauda. Após a metamorfose, a criatura ganha homoplatas, chifres e asas insetoides. Irudegar não demonstrou nenhuma outra emoção além de ódio e raiva. Parece obedecer a vontade de seu mestre até matá-lo acidentalmente. Sem ninguém para controlá-lo, o único foco de Irudegar parece ser a destruição estúpida. No entanto, está implícito que antes de Cachar transformá-lo em um fantom-magem, ele tinha algum grau de benevolência, devido ao seu papel original ser purificar os habitantes de Konad de qualquer que maligno. Em missão mundial, ele é capaz de lutar ao lado de Dabura, modo vilão-magem, Pui Pui, modo vilão-magem, Spopovich, modo vilão-magem, e Amu, modo vilão-magem, da organização de Babidi devido à sua aliança com o Mago Oi, que desta vez ironicamente sobrevive à batalha enquanto Irudegar é morto junto com Pui Pui. Irudegar era um deus demônio que colocou seu corpo espectral em uma estátua no planeta Konats, ele vigiaria o planeta Konats e purificaria o coração das pessoas, sugando o que maligno. No entanto, os feiticeiros da raça Cacharo transformaram-o em um fantom-magem, e ele se libertou da estátua e começou a atacar. De acordo com Tapion na dublagem Funimation, Irudegar é um fantasma de névoa e sombra que consome suas vítimas e aprisiona a sua força vital, semelhante a céu, mas em grande escala. Ele foi aparentemente transformado em pedra com o uso de uma espada encantada e um par de ocarinas encantadas, e selado em um templo pelos ancestrais de Tapion e Minotia, até que um grupo de magos negros viajantes estelares conhecidos como Cachar chegou em Konats. E usam sua magia negra para trazer o monstro de volta à vida com a intenção de destruir os Konatsianos e todas as raças do universo diferentes deles. Em Fusions ele é referido como um fantom-magem criado a partir de uma estátua cheia de energia. Irudegar ficou furioso, matando todos em seu caminho ou que tentassem atrapalhar, e devastando o planeta. Tapion e seu irmão Minotia conseguem congelar o monstro, cada um tocando um par de ocarinas encantadas encontradas no Templo do Espectro, dando a um mago a oportunidade de cortar o monstro ao meio com uma espada encantada. No entanto, esta ação apenas fere gravemente e prejudica Irudegar, em vez de matá-lo. Como Irudegar não pode ser morto naquele momento, sua metade superior é selada em Tapion e a outra metade em Minotia e desta forma os irmãos se tornaram lendas. No entanto, temendo que o Cachar tente reviver o monstro novamente algum dia, os irmãos são separados, cada um selado em uma caixa de música pelo mago, e então são atirados em extremos opostos das galáxias mais distantes, distantes uns dos outros pelos Conats. Conselho de Guerra, com a caixa de música segurando o tapião pousando na terra. O mago jura libertar os irmãos assim que os Cachar forem levados à justiça, e presume-se que os Cachar sejam caçados com o tempo. Mil anos depois, no presente, o último Cachar, Oi, prometeu ressuscitar o monstro para limpar o universo de todos os que não são Cachars. Ele libera a metade inferior de Ludegar em um planeta distante e facilmente se livra de Minotia, que é esmagada pelos pés do monstro. Após a morte de Minotia, Oi sela a metade inferior dentro de si para invocar quando quiser. Na terra, porém, ele muda para um plano mais tático e espiona o grande Sayama e a grande Sayavoma, enquanto eles combatem o crime. Ambos são convocados novamente da escola para resgatar Oi, que finge ser suicida para ganhar sua confiança e simpatia. Oi então conta aos dois sobre o lendário guerreiro Tapion. Ambos estão ansiosos para ver quem é esse Tapion. Porém, nem eles nem Goten, Trunks, Goku ou Bulma, usando seus conhecimentos científicos, são capazes de abrir o selo. Não vendo outra alternativa, os lutadores da terra coletam as esferas do dragão para invocar Shenron e desejar que o selo seja quebrado. Shenron consegue e Gohan, Videl, Goten, Trunks, Goku, Bulma, Kuririn, Oomon e Mestre Roshi junto com Oi, que pode ter encontrado Tapion já durante a crise original de Ludegar em Konats, mil anos atrás, encontram Tapion pela primeira vez. Porém, Tapion está muito chateado com todos eles, pois é uma má ideia libertá-lo. Ele exige que seja selado novamente, mas ao ser libertado, o oráculo foi quebrado, então isso se mostra impossível. Trunks, porém, está determinado a trazer comida e bebida para ele, pois vê Tapion como um irmão. Pouco depois da libertação de Tapion, a metade inferior de Ludegar, convocada por Oi, começa a destruir Satã City. Gohan e Videl chegam ao local para investigar, mas logo após chegarem, são quase arrastados pela cauda do monstro. Depois de executar suas poses de grande Sayaman, o rabo de Ludegar joga os dois para um lado da rua. Gohan imediatamente arma um contra-ataque, com Videl apoiando-o. Após a curta batalha, Videl acha que Gohan venceu, mas Gohan disse que ainda não acabou. Ambos ouvem a mesma melodia de ocarina que ouviram quando Tapion foi lançado e percebem que o monstro se foi. Mais tarde, enquanto Tapion dorme, a metade superior de Ludegar escapa temporariamente, mas Tapion consegue aprisioná-lo antes que cause qualquer dano significativo. Na noite seguinte, Tapion explica tudo para Bulma, sobre como Oi foi membro do Cachar, como ele esteve envolvido na tentativa de genocídio dos conaxianos e como ajudou a libertar Irudegar sobre o povo de Conax, revelando em última análise que Oi havia enganado o shopping. Ele explica como Irudegar sofreu um grande ferimento, mas finalmente sobreviveu, como as metades foram seladas dentro dele e diminutia, como foram seladas dentro das caixas de música e depois enviadas para extremos opostos do universo. Bulma fica irritada ao ouvir isso e decide criar outro oráculo. Ela termina no dia seguinte. Naquela noite, a metade inferior de Irudegar é convocada por Oi para mais uma vez causar estragos, enquanto ele puxava sete homens e duas mulheres para sua cauda para devorar sua energia vital. Oi direciona seu poder para libertar a metade superior de Irudegar. Ele finalmente consegue isso e, com o monstro reunido novamente, nada pode detê-lo. No entanto, o Dragon Team resiste magnificamente. Goku, Gohan e Goten são os primeiros a lançar um contra-ataque, mas assim que Gohan está sendo esmagado pelo punho do demônio, Vegeta se joga na linha de batalha após salvar Gohan. Goten e Trunks decidem usar a dança da fusão para se tornarem Gotens depois que Goku Super Saiyan 2 é dominado. Como um Super Saiyan 3, Gotens ataca o monstro com seu continuo os Daedai M-Ciri. Embora aparentemente tenha sucesso em paralisar o monstro, logo é revelado que Irudegar sobrevive ao ataque e posteriormente se liberta de sua casca fortemente danificada. Em sua nova forma, Irudegar derruba Gotens no chão, joga Gohan e Videl em um prédio e joga Goku em alguns escombros. Tapion toca a flauta do herói novamente e consegue selar Irudegar dentro de si. Ele então ordena que Trunks o mate com sua espada, o que destruirá o monstro preso. Devido à hesitação, Trunks não consegue matar Tapion, resultando na libertação de Irudegar e na destruição da flauta do herói de Tapion no processo. Oi, que assistiu toda a luta, omba de Tapion por ser tão tolo, mas é morto quando Irudegar o esmaga. Neste ponto, Goku surge como um Super Saiyan 3. Mesmo assim, Trunks tenta lutar contra Irudegar com a espada de Tapion e consegue cortar a cauda do monstro. Goku provoca o monstro e usa seu Dragon Fist para perfurar Irudegar quando ele se tornar sólido, destruindo o monstro completamente. Antes de se transformar, Irudegar era capaz de trocar golpes e ganhar vantagens sobre vários E-Fighters como Super Saiyan 2 Goku, Super Saiyan Vegeta, e potentear um liaxe de Gohan antes de aparentemente ser dominado por Super Saiyan 3 Gotens e emergir em uma forma mais poderosa. Nesta nova forma, ele era poderoso o suficiente para que com um golpe fosse capaz de derrotar Gotens, derrubando-o no chão, e facilmente conter Gohan quando ele não estava prestando atenção. Mesmo depois de Goku ter conseguido drenar severamente sua energia fazendo-o sentir uma emoção intensa, sua fraqueza, ele ainda causou sérios danos em Goku Super Saiyan 3 até que Goku usou Dragon Fist, matando Irudegar de uma vez por todas. De acordo com o site da Tuei, Irudegar é igual em poder ao Super Saiyan 3 Goku. O site continua afirmando que Super Janemba é mais forte até mesmo do que Irudegar, já que Irudegar foi destruído por Super Saiyan 3 Goku, enquanto Super Janemba poderia derrotar Super Saiyan 3 Goku, e observa que Janemba era o mais forte dos 13 vilões originais do filme, com Irudegar como o segundo mais forte deles. 9. Foi afirmado por Takao Koyama que ao fazer filmes de Dragon Ball era que o próximo vilão do filme que Goku lutasse sempre teria que ser pelo menos mais forte do que o vilão anterior que Goku lutou. Assim, de acordo com esta declaração de Koyama, Irudegar é o mais forte dos 13 vilões originais do filme, contradizendo sua afirmação anterior de que Brawls era o mais forte dos 13 vilões originais do filme. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos, eu não aguento, e se eu ainda sou um único mais inscritos do que eu, todos os dias eu fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei, consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente.